Para a gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, pessoal? Vamos lá? Cinco! Quatro! Quis! Quais! Parabéns, Marcos, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ele, galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas, mas que especial para o Murilo e para a fé! Uma salva de palmas para quem foi cônplice de tudo isso e se entregou de corpo e alma para que tudo fosse realmente especial para você. Palmas para a Cisera! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Marcos, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha. Família, amigos, eu queria que vocês ficassem pertinho do Marcos. Chega mais, junta mais pertinho. Nosso homenageado merece. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Junta bem, junta bem. Marcos, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, e eu tenho certeza que a sua família e os seus convidados pensaram, foi assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Não falei? Riro é porque pensaram. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você. E a missão que a sua mulher me deu, em nome dos seus filhos, em nome da sua família, foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão, Marcos, é muito, mas é muito difícil, porque é muito amor. Parabéns de verdade, por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. E se você me permite, meu amigo, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem, vou dar um depoimento pessoal. As mulheres hoje, elas são extremamente independentes, e você sabe disso. A única coisa que uma mulher hoje busca em homens, é carinho, respeito e amor. O resto, elas conseguem tudo sozinhas. Se você, meu amigo, despertou tanto amor em uma mulher, a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, você é exemplo vivo que a nossa classe ainda tem salvação. É a noite, rapaziada! É, porque eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Um homem pra despertar tanto amor em uma mulher, a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, é um homem diferenciado. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu vou começar essa homenagem pra você, com uma mensagem que mostra exatamente tudo que o seu amor deseja pra você, nessa noite tão especial. Receba essa mensagem com muito carinho. Um amor não nasce da noite para o dia, não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente, e com o passar dos dias, consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro uma paixão nos tomou, e aos poucos os sentimentos foram amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras, mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro, e o confidente, e o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança, e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será o melhor homem, o melhor amigo, e o melhor esposo. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera! E a dedicação para te dar esse presente, ela foi... foi tão intensa, ela foi tão especial. Seu amor, quando chamou a gente para te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma, para que tudo fosse realmente especial para você. E a dedicação foi tão intensa, que eu tenho uma cartinha do seu amor para você. Por essa você não esperava, não é, amor? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. e que muita gente deve estar pensando assim, essa Cícera é louca. Se você sabe, eu realmente sou. Aliás, não sou eu. Eu, Murilo, Natália. Nós somos loucos para você. Mas eu queria te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Porque um homem especial merece uma homenagem especial. Amor, eu não queria te dar um presente para você ficar morrendo de vergonha no meio da rua. Muito pelo contrário. Eu estou fazendo essa homenagem para você para que você saiba que eu quero que você sinta-se o homem mais amado desse mundo. Porque é esse o sentimento que eu tenho por você. Carinho, respeito, amor e admiração. Essa homenagem não é só para te desejar um querido aniversário. ela é principalmente para te agradecer. Te agradecer pelos dois filhos maravilhosos que você me deu. Por nosso segredo, nossas histórias, nossas fotos, nossos planos para o futuro. Obrigado por fazer de mim uma mulher completa, feliz, realizada. Obrigado pela intensidade do nosso amor. Às vezes, as pessoas acham que isso que eu estou fazendo para você só acontece em novela, na televisão, no cinema. As pessoas hoje já não acreditam no amor. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter encontrado a minha alma gêmea, o homem da minha vida. Eu quero que vocês saibam que eu vou fazer o possível e o impossível para te fazer feliz. porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. E amor, se prepara, porque hoje o bicho vai pegar. O louco! Uma salva de palmas, galera! Aplausos 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 Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade de viver comigo Sem você Agora, galera, vocês não acham que... que a Cícera tinha que fazer um discurso aqui? Eu não tenho, galera! Por fim, Cícera! Vem cá, por fim, Vamos para a Cícera! Olha, eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueira eu vou falar Quando ela chamou a gente para te dar esse presente em nome da sua família e dos seus amigos ela falou assim Não me chama para falar com o microfone que eu morro de vergonha Pegadinha do malandro! Não importa se é um discurso Confie em mim, confie em mim Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras O que importa é que realmente venha do coração Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Palmas para si, senhor! Mas eu vou fazer o seguinte Eu não vou te deixar sozinha Cadê a Natália? Chega mais, Natália? Palmas para a Natália! Mas eu acho que só nós três aqui está... Chega mais, Murilo Murilo, vem cá Cadê o Murilo? Palmas para o Murilo! Fala o que vem do coração Só tenho agradecer o marido mais orgulhoso que eu tenho De tudo que eu compreendo com ele O filho maravilhoso que ele me deu O que eu amo ele Sempre vou amar! Eu vou te dar um beijo no seu amor Vamos, Murilo! Beija! 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 Let it go! Let it go! Let it go! I won with the wind that shine! Ô, Cícero, é para dar um selinho, não é um sedex Controle-se Murilo Fala o que você quiser, papai Pai, eu te amo Vamos falar e dar um beijo no pai Uma salva de palmas, minha galera! Natália Fica tranquila Que eu não vou mostrar esse vídeo para ninguém Eu só vou colocar no Facebook Beleza? Mas eu vou te dar uma força Vamos para a minha cara! Olha, o máximo que você seja chato por causa das lições O máximo que você me irrite por causa de mídia, de cachorro O máximo que você seja a pessoa mais chata do mundo Eu sempre vou te amar Porque foi você que me criou Foi você que cuidou de mim Foi você que paga minhas coisas É você que faz tudo Eu te amo Nathália, eu vou falar uma coisa para você, minha amiga Quando você estiver mais velha Quando você for mamãe E você tiver a sua casa do seu cachorro Você vai ver que você vai ouvir a mesma coisa Eu não me lembro que você vai ouvir a minha mãe Eu não me lembro quando eu era criança que minha mãe falava assim Fecha o banheiro, desliga o chuveiro Eu não entendia nada Hoje que eu tenho um filho eu sei como é que é Galera, eu deixo o microfone aberto Eu queria que viesse mais alguém aqui Desejar um feliz aniversário Por nosso homenageado Não, eu vou chamar ele Mas daqui a pouco Quero que venha alguém representando os amigos aqui então Quem vem? Os amigos ou mais alguém da família Fabiana? Fabiana? Vem cá Fabiana, chega mais Confia em mim Fabiana, vem cá Quem vem? Fabiana Chega mais Fabiana, vem cá Vamos para a Fabiana Cadê a Fabiana? Vem cá Fabiana, você vai me deixar apagando o mico aqui Sozinha aqui A gente quando chama a pessoa e a pessoa não vem é mó micão mesmo né gente? Tá aqui ó Representa aqui ó Fala o que vem do coração em nome da galera Vou te dar uma força, quer ver? Vamos para a Fabiana Ai que beleza Bom gente, boa noite todo mundo Eu gostaria de parabenizar o Marcos Que é uma pessoa maravilhosa, excelente Como profissional, como amigo, como esposo Eu tenho a agradecer a Deus primeiramente Porque ele colocou essa pessoa no caminho de todos nós E é isso, parabéns, feliz aniversário Muita saúde, paz, amor e muita prosperidade É isso que eu te desejo É você Obrigado Vai dar um abraço nesse amigão Uma salva de baba galera Eu acho que o nosso homenageado tem que fazer um discurso aqui, vocês não acham galera? Marcão, escala alguém aí, fala uma pessoa pra dentro Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe tá aí? Amor Cadê a mamãe? Chega mais mamãe, vem cá Vem cá E a outra verdade é desfeita Palmas pra mamãe galera! Vou falar uma coisa pra senhora de verdade e de coração Eu sempre costumo dizer que quando a árvore é boa, os frutos são bons Porque se o teu filho tá tendo o privilégio de receber esse tipo de homenagem da mulher dele Isso mostra que você, minha amiga, fez a coisa certa Parabéns de verdade E galera, palmas pra mamãe! Não fique com vergonha não, muito pelo contrário Tem que se sentir extremamente orgulhosa do filho que você tem E fala que vem do coração pra ele Marco, não precisa falar o quanto a gente se ama Não precisa a gente falar o quanto a gente se gosta A gente mora junto, a gente tem nossas brigas A gente vai ter nossas discussões Mas no fundo, no fundo, eu já tô sofrendo Sabendo que um dia ele vai se embora Entendeu? Mas, eu acho que cada um tem que procurar seu caminho Eu escolhi o meu caminho de ficar só Então, meus filhos todos se foram Tive quatro, todos se foram Cada um seguindo a sua família Então, se faltava ele Tô muito feliz por ele Entendeu? E espero que o fundo do coração Que vocês Sejam muito felizes Todos Entendeu? Amo meus netos Todos Mas Eu acho que cada um procura seu caminho Eu te amo, filho E amo vocês todos Obrigada, gente Lindo Lindo, lindo, lindo Meu querido Marcão Chega mais, meu querido Galera Uma salva de palmas pro Marco Eu acho, meu amigo Que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Carinho Respeito Amor Admiração Admiração da tua família Isso não tem preço Quem mais a gente chama aqui, Marcão? Ricardo? Chega mais, Ricardo Vigido de aniversariante Não pode ser negado Alas pro Ricardo Boa noite a todos Fico feliz aí por Mais um ano de vida do nosso amigo Que já o conheço há um bom tempo Essa praga já me fez muita raiva Mas é uma pessoa muito boa do coração Espero que Deus abençoe ele Que continue sendo essa pessoa que ele é Construindo seus planos E que nós podemos permanecer juntos por muito tempo Porque além de sócio, não é meu cunhado, né? Deus abençoe muitos anos de vida Saúde e paz, meu amigo Quem mais, galera? Deixa o microfone aberto aqui, ó Vem, amiga Uma salva de palmas, galera! Marcos Marcos Você sabe que você é meu cunhado querido, né? Você sabe que eu não tenho porquê falar assim O ano passado eu esqueci de seu aniversário Perdoa Mas é porque você não fez essa, pô Você não fez nada Então esse ano eu quero te desejar muita paz Muita amor Que a sua família seja uma família abençoada E que esses novos planos da sua vida Seja com bastante paz É isso que eu te desejo com o meu coração Parabéns Agora, Marcão Você vai ter que vir aqui agradecer seu amor a essa galera aqui Chega mais Boa noite no Marcos, pessoal! Boa noite àqueles que acabaram de chegar Agradeço A minha família Os meus irmãos A minha mãe Toda a história que eu construí ao longo dessa vida Com um lado E ao lado de todos vocês Entendeu? É gratificante É uma realização de um sonho que eu estou vivendo Eu amo todos vocês Seja do lado de quem eu esteja Seja a mãe Deixando essa casa amanhã Mas você sempre será a minha mãe Eu te amo do fundo do coração Mas a vida é assim A gente tem que seguir também nossos caminhos Entendeu? Deus me deu uma mulher excepcional que está do meu lado Apesar dos defeitos Mas é aquilo que eu sempre falo As qualidades dela superam E superam muito Entendeu? Os filhos então eu não posso nem falar Sou crequice Sou chato Tanto em casa como no trabalho As pessoas que trabalham comigo sabem Que eu sou triste de se lidar Mas porque na verdade assim Eu procuro sempre ser claro Transparente e honesto com todo mundo Porque na verdade eu amo todos vocês E é isso que é essa mensagem Que eu tenho que deixar Vamos festejar Mais um aniversário meu Espero que o ano que vem Estejamos todos novamente juntos Felicidades pra todos E pra mim também, né? Tchau, tchau Eu queria que você fosse lá no meio da galera, Marcão Pode você falar que ele merece mesmo, galera! Eu sou um dos últimos Que vocês conhecem, né? Queria chegar hoje aqui Me desculpe, estou rouco Mas eu tenho um filho que trabalha com o Marcos Doutora Jaqueline, a doutora Jaqueline Com o doutor Marcos, né? Amém por isso Eu não poderia deixar de dizer alguma coisa Mas eu vou dizer como pastor que sou E nesse momento eu não poderia deixar de dizer Que Deus abençoe essa família Que Deus abençoe esse casal E também essa promessa Essa família grande Que também está aqui reverenciando-o Nesse momento E que faça por todos os seus dias Como eu disse aqui Não só hoje Mas que continue até nós subimos Toma! Eu vou orar nesse público Nesse momento claro Que o céu está aqui nos mostrando A bênção da noite E eu peço que fique aí especial Para que Deus possa estar Vendo de perto vocês E também Esses que amam vocês também Quem quiser fechar os olhos Feche Quem quiser Fique a sua vontade Pai, em nome de Jesus Que eu agradeço a Deus Por esse momento especial Dessa família A da fé também do teu servo Marcos Sua esposa Seus filhos E todos os que fazem parte Desse amor Em especial a eles Eu te rogo, Pai Que a partir de agora Que tu não esqueças Da sua vida Do seu limiar pela frente Dos seus projetos Que esteja lá no céu Escrito a Deus E que ele saiba Que tem um Deus Abençoando de cima para baixo E que toda bênção Possa ser em especial Possa ser crescente E que nada de mal Venha a surgir E o que for Chegando aqui No nome de Jesus Está retirado Para tudo sempre E que as suas bênçãos Que o seu amor Que a sua bênção Econômica Financeira Possa prosperar a ele A sua família E aos seus que estão Vivendo com ele Participando da sua vida Tudo isso nós te rogamos Em nome de Jesus Amém? Amém Obrigado Obrigado Feliz a nação Com o judeu do Senhor Amém? Lindo Agora galera Eu queria que vocês Ficassem mais juntinho Do Marcos Vamos tirar a casquinha dele Aí Não está mais Eu vou colocar uma musiquinha Que eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Para quem está você É a sua própria querida E a felicidade Para quem está você É a sua própria querida E a felicidade Para quem está você E para o Marcos da Néa! E para o Marcos da Néa! E para o Marcos da Néa! É Pique! É hora! É hora! A-G-U-M-A-R-C-U-S! Galera, vamos cumprimentar nosso homenageado? Hoje vai ser uma festa Hoje em Guaraná O doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber Por felicidade O sabor no coração Que a sua vida seja sempre Doce e emoção Bate, bate palma É hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é um dia Que te amo feliz Parabéns! Parabéns! Continuamente Que a gente deve vir É a hora! 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 Rá! 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 Hoje vai ter uma festa Vou lembrar lá, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os alírios recebem E festejar, o seu amor no coração Só que o amor que você já sente, o amor que eu já Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Parabéns, parabéns, cante novamente Que a gente perde o fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente Que a gente perde o fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente Que a gente perde o fim Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade E pra encerrar sua homenagem, uma beijoca de novela aí, né Marcão? Peraí, 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 peraí Amigo velho Amigo velho Peraí, 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 peraí Te desejo só de amor Parabéns, parabéns, tchau pessoal Tô com você até a morte Parabéns, parabéns, parabéns Caralho